No bairro Siqueira, moradores colocaram sofás para indicar o alagamento na rua Geraldo Barbosa e impedir que motoristas ficassem pelo caminho. A água invadiu algumas casas. Na avenida Santos Dumont, com a rua José Lourenço, a água cobriu o cruzamento e alagou calçadas. Já na avenida Duque de Caxias, no centro de Fortaleza, a pista virou uma verdadeira piscina. Outro ponto crítico quando o assunto é chuva em Fortaleza é exatamente aqui na avenida Raul Barbosa. Mas dessa vez, o que chamou a atenção não foi um ponto de alagamento, e sim uma verdadeira cascata que se formou nessa escada devido à quantidade e força da água. Saindo da capital e indo para a região metropolitana, os transtornos da chuva se tornaram ainda piores no bairro São Miguel, em Calcaia, devido a uma obra em uma das ruas do bairro. Situação preocupante também foi registrada na região do Cariri. Os alunos da escola Eduardo Teixeira Ferre, em Juazeiro do Norte, ficaram sem aula. Além do alagamento, houve risco de choque elétrico por causa de problemas na fiação. Um carro ficou preso em um buraco na rua Padre Manuel Germano, no bairro Lagoa Seca, também em Juazeiro do Norte. No mesmo bairro, Cícero usou um barco para salvar as galinhas que tem em casa. Minhas galinhazinhas que estavam lá no quintal, tirei tudo. Morreu umas 10, mas deu para salvar um bocado delas. No crato, choveu o suficiente para subir o nível do canal do Rio Grangeiro. A água ficou bem próxima da pista.